Desde a tentação de Eva no Jardim do Éden, descrita em Gênesis, Satanás tem usado sua astúcia para distorcer a verdade e desviar as pessoas do caminho de Deus. Ele prometeu a Eva que ao comer o fruto proibido, ela e Adão se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa mentira resultou na queda do homem e na entrada do pecado no mundo. A partir desse momento, a batalha espiritual se intensificou, com Satanás constantemente tentando e enganando os filhos de Deus. Apesar dessa intensa luta, a Bíblia nos oferece uma mensagem de esperança. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos advertidos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esta passagem nos lembra da necessidade de estarmos vigilantes e espiritualmente preparados. Mas a história não termina com a destruição e o engano. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para redimir a humanidade e derrotar as forças do mal. A vitória de Cristo através de sua expiação, pagando todos os pecados da humanidade no jardim de Getsemane e, posteriormente, na cruz, garantiu que o poder de Satanás seria quebrado e que a esperança divina prevaleceria. Os anjos desempenham um papel crucial nessa batalha espiritual contínua. Miguel, com sua liderança e coragem, defende o povo de Deus contra as forças das trevas. Gabriel traz mensagens de esperança e direção, lembrando-nos da presença constante de Deus em nossas vidas. E mesmo Abaddon, com seu papel de destruição durante a tribulação, está sob o controle soberano de Deus, servindo a seus propósitos maiores. Esses anjos nos mostram que, apesar das lutas e tentações que enfrentamos, nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, enviando seus mensageiros para nos proteger e guiar. À medida que continuamos a explorar essas histórias, veremos como a batalha espiritual se desenrola em nossas vidas diárias e como podemos nos preparar para enfrentar essas lutas com fé e coragem. Neste momento, vamos descobrir como esses anjos e suas histórias nos inspiram a viver de acordo com os ensinamentos divinos, fortalecendo nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Fique ligado, porque a jornada está apenas começando e há muito mais a aprender e descobrir sobre a proteção divina e a batalha espiritual que nos cerca. Ao longo desta jornada, como você pode ver, nós exploramos a verdadeira natureza dos anjos, desvendamos os mistérios de quatro poderosos seres celestiais e compreendemos a batalha cósmica entre o bem e o mal. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas têm um impacto profundo em nossas vidas diárias. Os anjos, com seus papéis específicos e poderosos, são testemunhas da grandiosidade do plano divino e da constante batalha espiritual em que estamos envolvidos. Os anjos criados por Deus são seus mensageiros e guerreiros, enviados para nos proteger e guiar. Eles nos lembram que mesmo nas batalhas mais difíceis não estamos sozinhos. A coragem de Miguel, a sabedoria de Gabriel, a justiça de Abaddon e até a história de queda de Lúcifer, todos nos mostram diferentes aspectos da luta entre luz e trevas. Como já citado em Hebreus 1, versículo 14, vemos que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão ao nosso lado, nos ajudando a enfrentar os desafios espirituais com força e fé. Cada anjo tem uma lição a nos ensinar. Lúcifer nos adverte sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Miguel nos inspira com sua bravura e lealdade na defesa do reino celestial. Gabriel nos traz mensagens de esperança e direção, mostrando que Deus sempre tem um plano, mesmo nos momentos de incerteza. Abaddon nos lembra do poder e da justiça divina, destacando que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo durante os tempos mais sombrios. Essas histórias nos mostram que, apesar das dificuldades, a vitória é garantida para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Mas o que essas histórias significam para nós hoje? Elas nos ensinam a importância da vigilância espiritual e da fé inabalável. Como foi falado em 1 Pedro 5, versículo 8, Somos aconselhados a sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao nosso redor, buscando a quem possa devorar. Essa passagem é um chamado à ação para permanecermos firmes em nossa fé e confiarmos na proteção divina. Os anjos estão aqui para nos ajudar nessa jornada, nos guiando e protegendo contra as forças do mal. À medida que continuamos nossa caminhada espiritual, lembremos-nos sempre da presença constante de Deus e de seus anjos. Eles estão ao nosso lado, prontos para intervir em nosso favor. Que essas histórias fortaleçam nossa fé e nos inspirem a viver de acordo com os ensinamentos divinos. É importante saber como aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, fortalecendo nossa relação com Deus e vivendo em constante vigilância espiritual. Parabéns por ter ficado conosco até aqui. Você agora conhece a verdadeira natureza dos anjos e as batalhas cósmicas que eles enfrentam em nome de Deus. Se você quer entender ainda mais sobre os mistérios da fé e as razões por que Deus não pode matar Satanás ou os anjos caídos, recomendo assistir ao nosso vídeo Por que Deus não pode matar Satanás ou os anjos caídos? Que deixaremos aqui no card e também na descrição deste vídeo. Ela ajuda muito a espalhar a mensagem de Deus. Deixe também seu comentário, queremos saber o que você achou deste vídeo e como ele impactou a sua vida. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam ser abençoados e fortalecidos em sua fé. Te abençoe poderosamente. Nos encontraremos no próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.